Você fez bem de vir. Ai, eu não sei não, eu... Eu ainda tô estranhando tudo. Tô me sentindo uma intrusa, uma poceira. Não, a casa é sua. Essa casa não é minha. Não, tá bom, a casa não era sua, mas só que agora ela é. E com o tempo você vai dando a sua cara pra ela. Você vai se acostumar, você vai ver. Eu me sinto confortável com essa ideia. Nem sei se um dia eu vou me sentir. Deixa de besteira, Zuleika. É besteira. É uma sensação estranha. Eu não sei explicar, Tenório. Mas é como se eu sentisse a presença da Maria. Em cada canto dessa casa, em cada coisa que eu toco. Tira, tira isso da cabeça, tá bom? Pode tirar isso da cabeça porque a Maria não existe mais. É como se ela tivesse morrido. Não fala assim, Tenório. Ela não morreu. Ela morreu. O casamento acabou, Guta. Antes mesmo de começar, meu casamento já terminou. Caramba. Eu sinto muito... Ah, tudo bem. Tudo bem. A Dilma voltou pra casa dela. Ela não quer mais saber de mim. Como assim, Jove? Por quê? Não sei. Ela disse que eu traí ela. Traí a confiança dela. Você traiu ela? Foi com aquela jornalista, menina? Não, não trai a Dilma com ninguém, não. Então foi o quê? Uma foto, Guta. Por causa de uma fotografia que eu tirei do pé do rio. Uma foto que eu nem sei se existe. Ei. Não, 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 não. Eu não gosto quando você brinca com isso. Ah, não tô brincando, princesa. Eu já sabia do que se tratava quando você chegou aqui. Eu aqui nervosa, você falando essas coisas. Nervosa por causa de quê? Isso vai dar tudo certo. Será que vai? É, claro que vai. Já tava em terra escrito. Escrito. Ah, para. Só não deixa tua mãe botar as mãos nele. E você não tem que ouvir ninguém, não. Só ele mesmo. Ele vai te dizer o que tem que ser feito. Como é que eu vou ouvir uma criança, Trindade? Ninguém vai falar aqui na sua barriga e você vai escutar. O que você tá dizendo? Carma. Que você não se preocupar. Que vai dar tudo certo. Não vai ter perigo nenhum. E você não vai precisar ir embora daqui com ele. Viu? Ninguém vai bulir com ele aqui. Ele tá guardado. E eu, hein? Parece até que você tava ouvindo a nossa conversa. Você me chamou? Não. Não, não chamei não, tá? Eu pensei em você. É a mesma coisa. Vai, para que você me assusta. Para. Eu já lhe quero bem. Dá mais agora. Porque eu tô esperando um filho seu. É. E você falou certo, hein? Que é um filho. Um menino. É? É. É um principizinho. Igual a mãe dele. Já sei. Já sei. Não, você não sabe. Pera aí. Ué. Se eu lhe contar uma coisa, você jura que você não vai contar para ninguém. Ah, se não for para contar para ninguém é melhor nem saber. Mas é bom você saber. Também é bom ninguém ficar sabendo também. Tá bom. O que é que tá acontecendo então? Tá acontecendo o que aconteceu. Fala logo, filho. Aconteceu o que? Ai, irmã. Embruxou do cheiro da trindade. Ah, peraí. Você só pode tá brincando. Ah, eu tô não. E as duas, ó. Estão nervosas. Discutiram falar até de voltar para o Rio de Janeiro. Não é só o que me serve, tá? Ah, Zé. Agora é isso. Uma hora ou outra. Isso tinha que acontecer, né? Ó. Agora, ó. Eu não falei nada para você, tá? Tá. Assista hoje ao capítulo inédito.